Atualmente a minha vida tá bem focada no trade de skins de CS2, eu tô bem realmente investido nesse mercado, eu acho que é um mercado fantástico, é um mercado multibilionário e muito grande, muito aquecido no mundo inteiro, que só tem a crescer pro longo prazo, então eu tenho comprado muitas skins, você pode me mandar uma mensagem lá no meu Instagram e me vender seu inventário inteiro, alguma skin, eu vou tentar comprar, vou fazer uma oferta justa, e realmente eu tô bem focado ultimamente em fazer isso. E aqui no canal no YouTube a gente sempre aborda um pouco mais o lado colecionável das skins de CS, os itens que eu compro pra segurar pro longo prazo, como o investimento, quanto que eu lucro com eles e como é que funcionam também as negociações. Mas quando a gente junta esses dois lados, o lado do trader e o lado do colecionador, tem coisas interessantes também que eu posso mostrar pra vocês e hoje, na verdade, eu vou mostrar algo que eu mandei embora. Recentemente, desde que eu comprei esse Skeleton 403, eu comecei uma limpa no meu inventário. É engraçado que sempre que eu começava a tentar vender skins ou colocar coisas à venda, simplesmente anunciar, eu tinha antigamente a mentalidade de que talvez eu tava fazendo algo errado, eu ia passar uma impressão pras pessoas de que eu tava falido, que eu tava precisando vender minhas coisas, precisava levantar dinheiro pra sobreviver. E hoje eu vejo isso de uma forma muito diferente. Na verdade, eu entendi que quando você coloca seus itens ou qualquer coisa que você tem seus bens à venda, na verdade, você tá primeiramente procurando liquidez, procurando manter aí um caixa pra você poder ter giro, né? Pra você poder ter grana ali de sobra pra investir nos próximos negócios, né? Nos próximos acordos que você vai fechar. Então, recentemente, eu decidi, depois de comprar esse Skeleton, que eu queria aumentar um pouco o meu caixa, queria vender algumas skins raras no meu inventário, não necessariamente pra bancar o meu próximo item, mas simplesmente pra fazer uma limpa, realmente, e até mesmo pra chamar um pouco mais de atenção, com um certo minimalismo ali no inventário e tal, pras minhas facas, né? Pras facas da Santíssima Trindade, que são a Skeleton 403, a Nômade 577 e a Karambiche 387. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. Muito bom trabalho, Sopar. E bom, uma das skins que eu decidi que eu iria ver, pra vender, era uma das minhas luvas. A luva que eu usava principalmente do lado TR sempre. E aquela luva me possibilitava usar também facas rosas, além de facas Blue James, algo que eu curtia bastante. Mas é, vocês já sabem, né? Eu vendi a luva, sim. Bom, hoje nesse vídeo eu vou informar vocês de uma venda muito grande que aconteceu, e perguntar também agora pra vocês, né? Um norte, o que fazer, não necessariamente agora, né? Mas como eu reinvesti o dinheiro dessa venda que eu acabei de fazer, né? Desse item que eu mandei embora. Vamos lá. Qual foi o item que eu mandei embora e por quê? Eu vou falar o item e logo depois eu vou falar o valor e vocês vão entender por que eu vendi. Galera, vendi a luva Vice, que já tava fazendo parte da minha personalidade, que tava fazendo realmente uma grande parte do meu inventário. E eu vendi essa skin aqui, cara. O float era muito bom, de 0.09. Tinha um pattern especial que nesse float fazia com que a luva fosse flawless, né? Fosse sem detalhes, sem defeitos, sem rasgos. Mas o valor valeu a pena. Entreguei essa skin aqui semana passada pelo valor de 43 mil reais. Fala sério, 43 mil reais no banco ou essa luva no inventário. É difícil negar essa proposta. Fiz negócio, então, mandei embora a luva Vice. Tinham duas pessoas interessadas nessa skin ao mesmo tempo. Eu gosto quando tem mais de uma pessoa interessada, porque gera aquele conflito, né? Duas pessoas interessadas. Quem será que vai levar a skin? E mandei, então, embora essa Vice. Gente, não tá mais no meu inventário, tá? Eu já mandei para o novo dono dela, já saiu daqui. Só tô gerando em um servidor. E vou explicar para vocês qual foi o motivo da venda. Vou tentar também agora definir um plano do futuro, né? E por que eu fiz essa venda? Bom, começa com o fato que eu gastei mais de meio milhão de reais nessa skeleton que tá aqui nas minhas mãos. Portanto, eu decidi que depois de comprar ela, algumas skins de custo um pouco menor poderiam simplesmente ir embora, né? Skins de 10, 20, 30, 50 mil reais. A skeleton ficou basicamente numa posição ali no meu inventário como o segundo ou terceiro item mais caro. E aí eu acabei pensando assim, pô, quer saber? Esses três itens realmente são os que importam. O resto é o resto. Vou tentar vender alguns aqui, meu. E essa era uma luva muito boa, tá? Com esse pattern 647, ela tinha o menor float do mundo, que é um pattern pão demais. É um pattern que deixa a luva flawless, né? Em flow de baixo. Ainda tá aparecendo que tá no meu inventário. Eu tinha comprado ela 10 meses atrás. Nunca nem tinha saído do meu inventário, cara. E vou falar para vocês esses 10 meses o que aconteceu com o valor dela. Bom, vamos lá. Comprei a luva em dezembro de 2023 de um colecionador de skins que já tinha comprado skins minhas. E tava querendo vender todos os itens do inventário dele. Portanto, ele me ofereceu para comprar ao mesmo tempo tanto aquela luva vice quanto a minha kingsnake que eu comprei também junto. E foi um bom negócio porque lá no final do ano passado eu paguei 35 mil reais por essa vice aqui. E ela, né, sempre foi perfeita desde o CSGO até para o CS2. Esse par de luvas aqui não teve nenhum desgaste. Também esse float muito baixo de 0.09 e um pattern muito bom que também importa bastante. É o conjunto perfeito para você ter uma luva dessa, né? E, cara, vender 10 meses depois por 43 mil reais ou seja, realizar um lucro aí de 8 mil tá bom demais. Não foi uma porcentagem de lucro insana, né? Maravilhosa, igual eu tive com outras skins. Mas nesse um ano de mercado nem tudo subiu. Tiveram algumas skins que caíram de preço como as safiras. Então, ter conseguido realizar esse lucro vendendo essa vice aqui foi bom demais. 8 mil que eu coloco no bolso e liquidez muito boa para mim também já que 43 mil eu entro aí para eu poder fazer o que eu quiser. Bom, talvez você que está vendo esse vídeo tenha o interesse em ter uma vice. Então, em termos de valores, as vices mais baratas que são Battle Scard elas estão custando abaixo de 3 mil reais. Aí você tem por 4.500 reais essa vice em Well-Worn que é um float meio ruim não vale muito a pena ainda. E aí por aproximadamente 6 mil reais você acha essa luva em Field Tested. Conforme o float vai abaixando um pouquinho a luva vai tendo Overpay então uma vice Field Tested com float bem baixo e pattern bom tipo 0.15 vai passar de 10 mil reais. 20 mil reais é o preço de uma vice Minimal Wear 0.14 e conforme o float vai caindo e o pattern também ajudando a não ter desgaste a luva pode custar 30, 35, 40, 45 mil reais em Minimal Wear perto ali do float 0.07, 0.08, 0.09. 85 mil reais é o preço dessa luva In Factory New hoje. Então percebam como que não vale muito pagar 85 mil reais para a tela nova de fábrica sendo que por 40 mil você consegue uma Minimal Wear perfeita que era exatamente o caso da minha. Então a luva perfeita para quem quer ter um inventário rosa e o novo dono dessa luva vai usar dessa forma aqui. Se liga. Uma Butterfly Doppler Phase 2, cara. A vice é a Butterfly Doppler Phase 2 é provavelmente um dos melhores kits do CS2. Cara, não tem nem dúvida. Talvez seja o melhor kit do CS2 nesse momento. Então, gente, me despeço dessa vicezinha uma luva que foi legal ter foi muito bom mas eu já tinha falado que eu ia mandar ela embora para também mandar todas as skins rosas de faca do meu inventário embora e focar nas Blue Gems. As luvas que sobraram aqui são as Super Conductors que eu vou usar principalmente aí do lado CT com as Blue Gemsinhas a Kingsnake também fica muito, muito boa com as Blue Gemsinhas e a terceira e última luva que eu deixei aqui no meu inventário que é essa Overprint para usar de vez em quando assim quando der vontade com as Cyan B. Mais um negócio feito com sucesso todo dia eu estou fazendo negócios de tipo 50 mil reais, cara às vezes eu compro uma skin ou inventário de 50 mil às vezes eu vendo uma skin de 50 mil esse mercado de skins está muito aquecido, galera está dando para realmente movimentar muito ou comprar ou vender ou trocar bastante todos os dias e tem muita gente no Brasil que está investindo pesado então estou achando que o mercado só vai crescer com a vinda aí desse próximo Major para o final do ano agora como eu falei para vocês eu vou ficar só com essas 3 luvas esses 43 mil reais que entraram eu não pretendo reinvestir em luvas não quero saber de luvas no momento eu vou ser sincero além de gostar de ter lucrado esses 8 mil para segurar essa Vice 10 meses eu enjoei demais daquela cor rosa da Vice, cara não aguentava mais olhar para aquele tom de rosa então eu acho que esse tom off da Kingsnake me agrada um pouco mais é uma luva que dificilmente eu me enjoo e esse tom bem neutro azul e cinza da Super Conductor é a mesma coisa é muito difícil de enjoar portanto essas duas luvas são as minhas favoritas e as minhas luvas oficiais que vão ficar equipadas uma de um lado às vezes uma do outro às vezes só a Kingsnake que eu estou curtindo bastante também e essa grana vai ficar guardada esses 43 mil muito provavelmente para o meu próximo investimento que eu vou fazer para o fim do ano em breve eu revelo para vocês eu nem contei no YouTube aqui ainda mas eu recuperei o meu kitzinho Blue Jam de MAC 10 Blue Jam e 5.7 Blue Jam que eu tinha vendido depois de comprar a Skeleton simplesmente para, sei lá dar uma girada ali levantar um pouco de grana e aí acabei comprando de novo as skins Blue Jams está faltando uma carta em breve mais notícias sobre isso deixa um like se você quer também antes de ver na próxima tamo junto falou